Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu. Kaico no top que não fez nada no jogo. É, esses modos é complicado, né, véi? É muito 880 o boneco. Aliás, os players, não é o boneco, acho que é os players que jogam com ele, né, véi? Porque ou o cara já entendeu o boneco que é muito bom, ou o cara tá testando. Aí o cara testando, aí você já sabe, né? Tá, aqui é só def, hein, mano? Só defende legal aí. Olha aqui como que faz palpar a habilidade sem clicar igual você faz. Control, eu uso o control Q, ó. Isso é bom, viu, véi? No meio da troca, você roupa esse aqui rápido em vez de vir com o mouse, né? Eu não sei se já vem essa config, mas se não vier, é só você mexer aqui em algum lugar, ó, véi. Deve ter algum lugar aqui, mas eu acho que já vem isso, não? Acho que é padrão, mano. É, já vem, não já? Aí, ó, a galera falando. Já vou, hein? Tomar cuidado no comecinho. Opa, receba. Mão pôr aqui no TF. Tá valendo. Ah, yesh é foda nível 1, véi. O nível 1 é dela, olha isso. Só não parte XP, hein, vários. Perdemos XP de nenhum, né? Aproveita, este, aproveita, mano. Esse nível 1 é seu mesmo, véi. Vamos arrancar nossas raízes. A escolha é um corrompe a terra. Dá uma aliviadinha na wave, né, mano? Eles não podem destacar, não. Imagina esse stack da Eva no Aiza. Ainda tá fudido. Tá todo mundo ali, pode matar ele, véi. Uma sombra. Pode comprar esse aqui até o final, véi. Eu vou comprar até o final isso aqui. Ah, nem precisava de eu ter flashado, véi. Trolei. Toma esse corpinho aí, bebê. Toma esse corpinho. Bando de fudido. Ó, por isso que nós não podia, galera, deixar os caras estacar a wave fácil. Por isso que eu dei um Qzinho na wave. Por quê? Pra pelo menos nós farmar a wave rápido e subir pra lá, entendeu, véi? Wave estacada, os caras podem fazer várias coisas aí. Ou vai lá invadir o jungle, ou vai te daivar, ou ele sai pra wardar, tá ligado, véi? Tudo isso aí. Então, por isso que é importante você aliviar a wave, né, mano? Vambora. Maravilha. Bom, eu acho que a Ash não flashou, né? Ela só ameaçou aquela hora. Uh, criminosos os dois, hein, véi. Hum. Tá bom junto, lindão. Pô, tô pegando muita kill, galera, não? Valeu, Sante. Dois meses e falou bela gameplay de carioca. Ô, que isso? Vai ter que flashar, bebê. Já vou botar. Eu pego, eu pego. Eu tenho um, bota dois. Se tiver sem flash, ele morre também. Ai, ai, ai. É o Malcai do Marquinhos, né, meninos? Eita, dog. Seis participações. Tá bom que é mais. Com raiz e tudo. Amassou, pai. Valeu, Pitbull. Vambora. A importância de rushar, bota dois no boneco também. Seis vim ali, véi. Full sup hoje, Marquinhos. Mano, eu tô marcando o sup como o primeiro. E jungle secundário, tá ligado? Se cair sup, não vai manter esse mal cair. Porque eu tô tryhard. Eu quero subir de elo, né, véi. Vambora. Acho que impacta mais game como sup ou jungle. Depende, mano. Depende do sup, das match. Os dois, mas eu consegui impactar nos dois, pô. Ó, engajar aqui agora é bem burrinho, viu, galera? A wave tá muito estacada, tá ligado? Eu vou aliviar a wave, ó. Alivia de novo a wave. Valeu, Marcos Vinicius, pelo sub, hein, pai? Ó o meu chara aí. Ó, o jungle dele está aqui. Corre muito. Fala, Sanks. O Sanks tá na casa, hein, mano? Ô, Sanks, caí no elo do Nubank, mano. Voltei pro elo do Nubank. Agora tamo tendo que spamar esse boneco aqui pra subir, né, véi. Rajada. Aqui eu tô chorando ali, mano, é isso? E aí, amigão, cuidado, hein. Queria muito fightar isso, véi. Por que o Vyagun tá vindo, véi? Pronto. É dive aqui, mano. Você acompanha, Vyagun? Pelo amor de Deus, é um divezinho? Um divezinho do T-Markin? Ah, o mid deles minhou, véi. O mid deles é um Ione. Tragédias. Não é, deixa quieto o dive. Vai, base não, viu, bebê? Fica aí. Tem espaço para espalharem suas folhas. Mortais irresponsáveis. Imagina eu dou B aqui, que esculacho, véi. Vai ser esculacho demais, véi. Caralho. Dei B na cara dos caras, mano. Beleza, então. Vambora. Fala, Dave. Oh, fui folgado ali, né, véi? Caralho, muito folgado. Caralho, o mid deles quer pra mim subir, véi. Não mais, não mais. Ou subo. Cara. Bora, Marcão, bora, Marcão. Bora, Marcão. Liberar sua mãe. Sou a floresta. Sou a floresta. Ah! Ah! O que foi um língua verde dessas plantas? Foi algo que eu pedi. Que se lasque, mano Metiu o louco Se o Varas tomar dive foi uma merda, né? Mas acho que ele não toma, não Mano, tinha aquele flash na parede, galera Porque eu achei que ia ter pinstouro aqui Aí eu ia cair na boca do cara, tá ligado? Mas não tinha pinstouro Mas de qualquer forma, funcionou, tá ligado? Achar ruim, não Pérola, receba Mano, você tá na Arábia Saudita, dog? Sério, mano? Que pique, hein, mano? Valeu pelos seis meses, ó Ô louco, hein, mano? Estamos internacionais Antes da morte Toma É só o Varasutar agora, hein, velho O Varasutar não mata qualquer um, velho A natureza humana Corre, viu, Pitbull? Quero ver você correndo, velho Safado, ia dar a volta ali de nós Beba profundamente do que restou da magia Ó, a pink era aqui, né, dog? Eita, que o galinho tá na área, hein, mano? Eita, que o galinho chegou, velho Putz, eu não queria ter dado B O Varasutar ali, no caso Meu Deus, imagina ele morre Eu ia ganhar assistência ainda Porque ele pisou na batatinha aqui, ó Ó Então quer dizer que o galinho tá na área, né? Cuidado com as farpas Ela vai querer pegar a larva, a menina Eu vou lá reto Vamos ver Vamos ver se aqui vai chorar ou não, hein Ou se ele só vai aceitar Só aceitou Beleza Valeu, hein, Vitor Romero As config é essa aqui, ó, Vitão Vê se dá pra ver Normal Audiozinho é bagunçado Usar atalho Ó Ó Bem rapidão Acho que eu te solo, viu, pai Nem é pá, não Mas eu acho que eu te solo, velho Pode flashar, pode flashar Vai lá, flasha lá Farmei pôr de Maokai ontem Tô quente com a árvore, mano É o boneco mais roubado atualmente, carinho Mesmo nerfado É um dos mais roubados, velho Doideira E quantos pontos que o galho em tá, será? Meus galhos Cash folgado, hein, véi Agora eles buscam o pescoço mais próximo Ah, os cara fez emoji até do galinho, velho Pra zoar ele Aí é foda Caralho, o galinho tá D3, mano Cada dia mais perto do objetivo, velho Esse galinho é um safado mesmo, hein, velho Com ou sem job, hein, galinho Essa é a dúvida Só com blowjob? Ai, ai, ai Ganhou quantas hoje? Ganhamos 3, hein, Giovanni Por enquanto, né Pode startar aí Uta, 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 uta Mal cai da massa Cara, se meu cooldown voltar, eu te mato, Ash Ai, véi Se ela não tem skill Tava morto, na real, né Você mata, Bitbull Se mata, God Nice, mano Nicezinho Portalzinho da xereca O tizinha Flashzinho Tô gostando de fazer solar, hein, mano Esse jogo vai ser bom também Bora Bom, gastaram bastante coisa, né, mano E o vários cofri no bot Pegou torre Pena que eu valia gold, né, mano Mas quem pegou o shootdown foi a Ash Sup Então, Xilask Opa, e fala dela Beleza Fala, 22 Olha o 22, hein E perdeu quantas? Perdemos uma só Foi o jogo passado Que cara folgado esse TF, véi Rapidinho, hein Não posso parar A floresta precisa de mim Caralho, essa morte Foi pai, hein, véi Fiquei 4 segundos parado Igual um otário, véi Só 4 segundos de CC, véi Vou ter que trocar a bota late game Mas agora não vou trocar, não Era bom trocar, na real, né Só olhando Só tomando porrada, fi Estunadasso Tomei desconecte Olha lá Preparar o terreno aqui agora, né, mano É o que teu boneco faz Isso é verdade, hein Eu provei do próprio veneno ali Do Parma CC, hein Caralho, me senti ruimzão, hein Olha essa Ashzinha, véi Que folgada Hum, tinha alguém bem aqui, véi Paciente como uma árvore Precisamos arrancar nossas raízes A escuridão corrompe a terra Vai uma cerveja aí, já? Quarta-feira? Falando em cerveja, sabe o que eu queria perder, galera? Eu queria perder a barriguinha de cocô, véi Alguém tem dicas pra perder a barriguinha de cocô? Mano, acho que eu apertei R aqui Vamos ver o que acontece Longe de você Eu esqueço muito mais Eu Emagrecer, abdominal Cagar Tô tentando também Essas coisas eu já faço, véi Garim, você é um gênio O que o Garim falou? O Garim falou só cagar também? Valeu pelo sub, hein, Chip Vamos, mas Galera, eu cago no mínimo duas vezes por dia, véi No mínimo E todo dia no mesmo horário, mano Escada Ou escada é um exercício muito foda, né, véi? Tem pouco tempo que eu descobri o quão escada é embaçado, véi Que bagulho foda, véi Deve ser mó caro ter uma máquina daquela da escada, né, véi? Alimenta de lâminas Siririquei o bagulho Uh, tô vivo? Não por muito tempo Ah Cara, será que eu trocar agora já essa bota, véi? Ou tá tarde? Tem algum item tanque que dá tenacidade, véi? Ó, o Dezica mandando o código do Graves lá no YouTube, viu, galera? Código do Dezica lá no YouTube, véi Código do Dezica abençoa a vida da galera, hein? Bom flash, véi Bem jogado Vou trocar agora a bota, galera Espero não me arrepender Vambora Fez sua sorrião Eu tô só fazendo você perder tempo aqui comigo, amigão Eu estive lá Tu prefere que bota? Depende do jogo, né? Rapaz, que com a fome de almoçar agora, hein, mano Um arrozinho, um feijão Hum Uma carninha Um ovinho Uma saladinha Dá uma XP aí, véi Por que a gente não vai baron, mano? O cara tá lá no bot, véi Vamos baron, véi Que tal? Eu já tive paz um dia É melhor ter um propósito Por que a gente não vai baron, mano? Por que a gente não vai baron, guys? Tem que ser dragão agora Opa Joãozinho já tomou, mano? Valeu, Icezinho Obrigado pelo sub, véi Pegão gosta de pegar campo do cara Ai, minha barriga tá doendo Opa Luz de brigada aí, TF Então toma Dá pra estartar isso aqui se quiser A arte tá boa, véi Você é o vento E minhas assas Mortais irresponsáveis No vento, olho Ali vai Ela está comigo Só fazer baron agora E aqui eu ia fazer história lá ainda Se liga Olha lá Nossa, tadinha Você sabe que eu não vou deixar você passar, né, pai? Você sabe o que é jungle também, né? Você sabe, né? Que é dois jogadores da jungle aqui Se enfrentando Não vai pegar esse aqui, não, mano O pequenininho, não O pequenininho é meu Tá, o que a gente faz aqui agora? Acho que coração congelado é bom, véi Compensar o CDR que eu não tenho na bota Bora Fala, murder Olha o murder, hein? Vai rolar o que hoje de tarde? Mano, eu tenho que fazer uma análise aí Num monodários Mas eu tô na vibe de comer um LOL Vai rolar 21 hoje Dá pra fazer o 21 da galera 21 com mesa brasileira, tá? Vai rolar mesa brasileira, mano Nilsson, né? Pera aí Você gosta dessa, murder? Vou aumentar Ó Natureza humana Hum Hum Caralho, GP jogou mal bem, véi O cara acabou comigo, véi Ajuda ele lá, Varus Ajuda ele lá, mano Desanima dele não, mano Desanima dele não, mano Caralho, corajoso ele, hein Desanima dele não, Varus Desanima dele não Desanima dele não Isso, garoto Isso, amigo Isso, paizão Boa Muito bom Tô indo atrás do meu jovem aprendiz Me dá força, Marquinhos Vai dar certo, casinha Vambora Pra cima O que que você tá querendo Que essas músicas, Marquinhos? Ué, mano Nada, mano Tá uma vibezinha gostosa Não tá não? Crocante, véi Vocês acham que eu tô mal intencionado? A música é crocante, véi Terno rei, tá ligado? De boa, mais leve Não tá mais leve, né? Mas de boa, mano Vai tranquilo Tá ligado? Toquei por você, hein, véi Sabia que esse cara tava na mão Para encontrar a vida Vou acabar com a sua Esse VIAG é boi, véi VIAG é muito roubado, né, véi Tá aí um campeãozinho Brocante pra solo kill, véi Será que é GG, véi? Não sei não, viu? Se é Mano, acho que pode ser GG, véi Tem super creep aqui entrando O meu ult vai voltar Quando os caras nascer Não, foca o Maokai, mano Continua focando o Maokai É, galera Voltamos a ser campeão, hein, mano Nesse jogo aqui, véi Peguei o macete, hein, mano Depois que pega o macete aí Ninguém segura, hein, véi Deixa eu pensar se eu vou almoçar Ou se não joga mais uma Dá pra jogar mais uma, não dá, mano? Porque deve ter gente Que tá almoçando agora Tem aquela galera Que prefere almoçar Vendo um LOLzinho, tá ligado? Ó, 415 pontos Aqui, eu tenho um outro É... Tá ligado?